Pai Nosso Renove minhas forças todos os dias E libere o milagre que tanto espero Guia-me no caminho da justiça Ilumine todos os meus passos E guarde todas as pessoas que eu amo Proteja, cure e abençoe Todas as pessoas que estão desempregadas Acamadas com doenças Com dependência química Com depressão Derrama sua bênção E entregue a chave da vitória e seu milagre Para cada um dos seus filhos Deus, coloco nas suas mãos Minha família e minha vida Para o Senhor encher de alegria De paz E de felicidade Todos os dias Assim seja Amém 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 Legenda Adriana Zanotto